A Conquista Não Pode Parar Lupécio assumiu a cidade e organizou Ele é o prefeito de todos, Olinda aprovou Lupécio, Olinda só anda pra frente É Lupécio, ele é o prefeito da gente Lupécio, Olinda tem orgulho de você Meu prefeito é Lupécio, Olinda não vai retroceder Professor Lupécio é o prefeito de todos Consertou, organizou e agora está seguindo em frente É Sete Sete!